Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Vamos começar aí soltando uma pergunta pra vocês. Você quer ser santo? Você quer andar em santidade? Como você vai conseguir ser santo? A resposta é bem simples, tendo intimidade com Deus. Então vamos conversar sobre esse papel importantíssimo da intimidade com Deus no nosso caminho de santificação? Uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente tem intimidade com Deus, nós somos transformados por Deus de glória em glória todos os dias, até que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais com o temperamento semelhante ao dele. A partir dessa intimidade que eu adquiro com Deus, eu me torno mais parecido com ele. Quando você tá junto com seus amigos e você tem intimidade com esses amigos, você pode perceber que você começa a adquirir alguns trejeitos, algumas falas, alguns vícios de linguagem até, que são desses seus amigos. De tanto que vocês vão se falando, de tanto que vocês têm intimidade, que vocês são próximos, é natural, você vai pegando algumas coisas do jeito dessa pessoa, e essa pessoa também vai adquirindo algumas coisas do seu próprio jeito. E com Deus não é diferente. Quanto mais intimidade eu tenho com ele, quanto mais perto eu chego dele, mais eu vou me parecer com ele, mais eu vou absorver os trejeitos de Deus, mais eu vou absorver as palavras, as gírias, várias aspas aqui. Eu não tô insinuando que Deus fala gírias, mas na questão de que eu acabo me parecendo mais com ele, eu acabo agindo mais como ele, e eu acabo falando e me portando cada vez mais parecido com ele. Porque eu ando com ele, eu tenho intimidade com ele, e eu acabo absorvendo isso dele. Se eu não tenho intimidade com alguém, se eu não conheço alguém, se eu não tenho essa proximidade com alguém, a confiança não vem. Se eu quero confiar em alguém, eu preciso me tornar íntimo dessa pessoa. Com Deus também não é diferente. E aí você vai me perguntar, ok, eu quero ter intimidade com Deus, como que eu faço isso? Provavelmente você já deve ter ouvido em muitos lugares, muitas palavras, muitas palestras, pregadores, pregações e etc, que a forma que a gente consegue ter intimidade com Deus é através da oração, certo? Só que o que acontece? A gente vai pra oração, a gente vai pro devocional, a gente vai pro nosso momento com Deus por obrigação. E não é assim que a gente tem que fazer e não é assim que Deus quer que a gente faça. Pode perceber, hoje em dia o que mais tem se falado é de combate à religiosidade. Mas quando a gente entra no nosso quarto simplesmente pra cumprir um protocolo, porque fulano A ou fulano B falou que eu preciso orar pra ter intimidade, eu só tô fazendo porque aquela pessoa falou, e eu me torno um fariseu. Do mesmo jeito a todas as pessoas que eu aponto e que eu falo. Se é pra orar, que seja por prazer, que seja pela ânsia que você tem de falar com o seu pai, de falar com a pessoa que te amou de tal forma que entregou o que ele tinha de melhor, de mais precioso, por amor a todos nós. Esse tem que ser o desejo que tem que mover a gente quando a gente entra no quarto pra ter o nosso momento de devocional e o nosso momento de intimidade com Deus. Eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso me parecer com essa pessoa. Pense, pra que você quer essa intimidade com Deus? Pra você conhecê-lo mais? Pra você ser cada vez mais transformado, cada vez mais moldado? Ou porque você quer pagar de um santo perante os seus amigos? Porque você quer postar fotinho no Instagram pregando, cantando, com o microfonezinho na mão numa igreja cheia? Por isso que uma das coisas que a gente sempre tem que pesar nessas questões é a nossa motivação. Que seja porque eu não tenho outra forma de agradecer a Deus. A não ser querendo me parecer cada vez mais com Ele e querendo ter cada vez mais intimidade com esse Deus que me amou dessa forma maluca. E sabe de uma coisa? A gente ouve muito falar sobre conquista hoje nos nossos tempos cristãos de igreja brasileira, não é mesmo? Aquela coisa, você vai quebrar a muralha, você vai conquistar, você vai conseguir, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Só que Deus é um Deus de processos. Ou seja, pra gente conseguir conquistar alguma coisa, existe um processo. E entenda, se você não tem essas outras coisas que eu vou falar agora, você não consegue conquistar. É como se fosse uma pirâmide. Se você tirou um pedaço, ela vai desabar. É uma pirâmide que desaba assim? Não sei, mas... Tipo aqueles joguinhos que você tem que ficar tirando os negocinhos pra desabar. Então, se você tira qualquer um deles, desaba. Então vamos lá, preste atenção. Se você não lembrar de absolutamente mais nada que eu falar nesse vídeo, lembre disso. Intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. E autoridade gera conquista. Se você não tem intimidade, você não tem santidade. Se você não tem santidade, você não tem autoridade. E sem autoridade, Baobau conquista. A intimidade é a base. É o fundamento. Tá lá embaixo. Ninguém vê. Mas é o que dá sustento. A toda casa. E sem ela, não adianta. Não vai ficar em pé. E uma coisa que eu preciso que vocês entendam, é que a gente tem ouvido muito falar que o avivamento dos últimos dias chegou e tal. E olha, é com pesar que eu falo que não. Esse não é o avivamento dos últimos dias. Isso é só barulho. Isso é só movimento. E a gente tá confundindo o avivamento com o movimento. Sendo que, pra esse avivamento genuíno e o que foi prometido por Deus nos últimos dias acontecer realmente, a gente precisa ser íntimo. E através da nossa intimidade, nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus, de glória em glória, sendo transformados, pensando cada vez mais como Deus pensa, sendo mudados, sendo transformados e sendo mais santos. Conforme eu vou me aproximando de Deus, conforme eu vou sendo mais santo, eu consigo ter autoridade. Não autoridade pelo meu nome, não autoridade pelo que eu faço ou pelo que eu falo. Mas autoridade pelo nome de Jesus e só pelo nome de Jesus. Pra conseguir alcançar as pessoas e desfazer essa obra do capeta aí, que tá sendo feita na nossa nação e no mundo aí. Pra que só assim a gente conquiste o tão sonhado avivamento dos últimos dias. Eu posso dizer assim, com todas as letras, que ele tá muito perto. Tá muito próximo de acontecer, de verdade. É só a gente se atentar aos detalhes, é só a gente se converter de verdade os nossos maus caminhos. É só a gente se arrepender de tudo de errado que a gente entuchou dentro da noiva. E o avivamento vai chegar. E a gente só consegue essas coisas com intimidade. Porque cada vez que eu conheço mais a Deus, Deus acende a lanterna dentro de mim e me mostra todos os outros cantos que eu tenho de erros e de pecados e de coisas que eu preciso jogar fora. A gente percebe o quão pecador nós somos. E como nós não merecemos a graça de Deus, mas mesmo assim ela está aí de graça, disponível. Pra todo mundo que reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus pra se religar a Deus. Aí as coisas vão acontecer e aí as coisas vão mudar. Através da intimidade com Deus, quando eu chego pra Deus, com o único e exclusivo motivo de querer me aproximar dele, de querer ser mais curado, mais transformado, mais pleno em Cristo. Quando eu tô com essa motivação, Deus me diz quem eu sou. Se eu tenho qualquer dúvida de quem eu sou, Deus vai contando. É através do olho no olho, se eu posso dizer assim, com Deus, que ele nos fala quem nós somos. E a gente começa a entender a nossa identidade, a gente começa a entender o nosso propósito, pra que a gente tá nessa vida. Você percebe como a intimidade é importante pra vida de um cristão? Que sem ela não adianta, você vai ter uma vida superficial, rasa, que vai ser movida a congresso, que vai ser movida a convenção, que vai ser movida a conferência, que vai ser movida a acampamento. E não vai ser sólida, não vai ser persistente e nem resistente. Ela não é profunda. E se eu tenho uma intimidade legal com Deus, ou se eu amo tanto a Deus que eu fico desesperado pra conhecer um pouco mais dEle, todos os dias, isso vai fazer com que eu mergulhe cada vez mais em conhecimento de Deus. Isso vai me transformar, isso vai me mudar de glória em glória. Isso vai me fazer ser santo como Ele é. E isso vai fazer com que cada vez mais eu tenha o meu caráter transformado, até que eu fique parecido com Jesus. Então a pergunta final que eu deixo pra você é, você quer ser santo? Balança a cabeça se você estiver no metrô, ou se você estiver rodeado de pessoas e não quer falar em voz alta. Balança a cabeça, você quer ser santo? Então tá bom, seja íntimo. Esse era o recado que eu tive pra dar pra vocês hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode comentar aqui embaixo que eu vou conversando com vocês, ou me sigam nas redes sociais e mandem coisas por lá que eu respondo vocês sem problema. E se você quiser assistir outros vídeos aqui do canal, só você clicar aqui do lado, se inscrever pra fazer parte da nossa família, dá o seu joinha e compartilha pros seus amigos nas suas redes sociais, pra me ajudar bastante, beleza? Semana que vem a gente tá de volta com mais um vídeo. Deus abençoe, beijo no coração de vocês e tchau!